Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje tenho aqui os produtinhos que utilizei, os cheirinhos, hoje é domingo e tenho então aqui os cheirinhos, separei todos os cheirinhos que utilizei durante a semana para vos mostrar aqui, portanto, géis duches, sprays, perfumes como habitual, não é verdade? E vou mostrar-vos já aqui o gel de duches que utilizei hoje, que assim adoro, ficou aprovado, que é o de Monoi da My Label, adorei este gel de duches, eles têm assim esta embalagem com pump, são de 750 ml e é muito agradável este gel de duches, o cheirinho a Monoi delicioso por um euro, cerca de um euro e oitenta, portanto, delicioso mesmo, aconselho-vos. Também, hoje utilizei um perfume, aqui assim, que também estou a gostar bastante, que é o Alba, que é da Vicky Martin de Rocal, que é assim um cheirinho adocicado, sabem, não onda, é assim, é um cheiro adocicado, mas sem ser, sabem, que incomoda, ou seja, enjoativo, nada disso, é um cheiro bastante agradável para o lado doce, se gostam daquele perfume da Kylian, ou I Don't Need a Prince, sabem, é dentro de, não é igual, claro, mas é dentro desse género de cheirinhos, portanto, é hoje o que tem posto e eu achei que ficou maravilhoso, estava para o dia, aqui está sol, portanto, está bom para o dia, este Alba da Vicky Martin de Rocal, podem comprar, por exemplo, na Primor, na Arnal, por cerca de 10 euros e são perfumes, eu tenho gostado mesmo muito destes perfumes da Vicky Martin de Rocal, acho que são muito interessantes, low cost, mas bastante interessantes, fixação e projeção, não é nada má, não é nada má mesmo, portanto, aconselho-vos este perfuminho, portanto, é o que tenho posto hoje. Outros cheirinhos aqui que utilizei durante a semana, experimentei também, eu comprei-os esta semana, agora que passou, portanto, fui logo, fui logo experimentá-los porque adoro novidades, o ambar marinho, também gel de banho, também do continente, também ficou aprovado, aliás, estes foram os meus dois favoritos dos que comprei, comprei também amêndoas, leite e mel, comprei também amêndoas de leite e mel, também tenho aqui, este também, este até foi mais barato, tem a mesma capacidade, 750 mililitros, mas foi 1,30 euros e qualquer coisa, 1,39 euros, andou por aí assim, este foi 1,80, estes do de monói e aqui, este ambar varinho, pela originalidade, também acho um bocadinho diferente, portanto, utilizei estes 3, então, aqui do, já experimentei, da My Label Continente, vamos ver esta semana, que mais novidade é que vou encontrar no continente, de jeitos de duchos e cheirinhos diferentes, não é? Utilizei também um que, por acaso, também comprei no continente, que é, mas este já comprei várias vezes, mas comprei um preço muito bom, desta vez, estava com um desconto grande, que é o Nali, e este é o de amêndoas e mel biológico, muito bom, eu comprei 2,60 euros, muito bom, e a embalagem é de meio litro, é excelente, se gostam de amêndoa, massa, pão, vão adorar este gel dos amêndoas, uma marca portuguesa, portanto, que existe há muito tempo no mercado e é de qualidade, depois utilizei também um da L'OVA, aqui o Monoi, é uma marca francesa, esta L'OVA, e este é o de Monoi, também há de coco, também há de maracujá, também há de baunilha, portanto, podem comprar, até no continente online tem esta marca, e são 400 ml, e eu gosto bastante, ela, aqui assim, eles dizem que limpa com bastante suavidade, e é verdade, é muito suavezinho na pele, tem um cheirinho maravilhoso a Monoi, portanto, aconselho-vos bastante, também a marca L'OVA. Eu até acho que devia haver em mais supermercados, não é assim muito, muito fácil de encontrarem aí, supermercados, supermercados, mas online conseguem, como digo, o continente tem online, portanto, é uma questão de procurarem. Utilizei também aqui o meu adorado gel de ducho de Neroli, da Roger Egalé, é tão bom, é floral, aquele cheirinho de Neroli, bastante floral, é um gel de ducho assim espesso, este gel de ducho de Roger Egalé, podem comprar em qualquer farmácia, geralmente está sempre em loja física, em farmácia, do Cascar Shopping, por exemplo, eu compro muitas vezes no Cascar Shopping, mas também mando vir muito online, também compro muito online na Atida, portanto, aqui assim, são todos muito bons. E o último que utilizei foi um da Computoire de UBAN, este comprei na Cocoon Center, online, compro, portanto, uma loja, uma farmácia, para farmácia, sei lá, uma loja gigante online francesa, manda para cá, leva cerca de uma semana e pouco a chegar, e o Computoire de UBAN, que havia cá, mas deixou de haver, não consigo encontrar cá em sítio nenhum, havia nas farmácias cá, mas não deixou de haver, já há uns anos, que não há, este é um óleo de ducho perfumado, da gama Ecal, este é o Ecal, Anorrião, eles fizeram uma coleção de três, acho que são três ou quatro, que chamaram as escalas em vários sítios, não é, este é do Oriente, e este tem assim um toque floral jasmin, tem óleo na composição, portanto, é bastante hidratante na pele, também assim mais espessinho, sabe, um gel douche, muito bom mesmo, de excelente qualidade, fica a pele muito cheirosa, é delicioso mesmo, vamos aos body sprays, e aqui body sprays, estou a terminar, eu acho que terminei praticamente, mas ainda tem aqui o rastinho, a colónia Água de Espanha, que eu gosto bastante, eu compro na Primor, é assim um limão laranja com âmbar, sabem, muito, muito bom, adoro esta colónia para todos os dias, também há, se quiserem, esta é a versão outro colónio, mas também há outro parfum, e também há outro toalete, é fresquinho mais pequeno, esta é grande, esta tem 400 mililitros, eu também já tive a versão outro parfum desta colónia, também gostei, também gostei bastante, tenho comprado sempre na Primor, e é um preço também muito agradável, 4 euros e picos, anda por aí assim, 5 euros no máximo, conseguem esta colónia, é muito boa, muito fresquinha, para toda a família mesmo, também utilizei aqui o Boom do Brasil, aquele toque caramelo, sabem, é tão bom, eu adoro, é doce, é mesmo doce, se não gostam de perfumes doces, não aconselho, mas é um doce, para mim é tão confortável, parece que tem aqui qualquer coisa como um coco com caramelo, não sei, qualquer coisa assim, gosto imenso, podem comprar na Notino, por exemplo, mas há noutros sítios, claro, também aqui um toque caramelo pistachio, que assim que eu estou fã, é este body spray do Continente My Label, Golden Glee, e é mesmo, se estão à procura, por exemplo, de uma, de um cheiro parecido com o Sol de Janeiro, eu acho que é o Cheirosa 62, que tem pistachio, caramelo, sabem, não percam esta edição do Continente My Label, não percam, só vos digo, por 3,99 euros, tem 180 ml, e é delicioso, é fantástico, muito bom mesmo, apetece mesmo cheirar, apetece cheirar, depois também utilizei aqui, estou a terminar o Spring Love da Rituals, do Ritual of Holly, que é assim docinho, meio um toquinho aqui, floral pêssego, também, assim, adocicado, também adocicado, não sei se eles neste momento ainda têm este, mando a vir online, estou a terminar, já o tenho há um aninho ou dois, nem sei se há dois já, portanto, quero terminá-lo proximamente, mas é de muito boa qualidade, como tudo da Rituals que eu experimento, gosto imenso das coisas corporais, também para a casa, também gosto dos cheirinhos, terminei, terminei, usei também o Sun Blitz da gama Pink da Vitória Secret, também que eu sou fã, é um cheiro de pera e coco, é um cheirinho muito agradável, eu gosto dos sprays da Vitória Secret, eu até acho que eles ficam um bocadinho na pele, sabem, mas eu utilizo-os, claro, antes do perfume, gosto bastante, compro na Notine, os preços não são, assim, muito, muito baratos, não são, às vezes, começam aí nos, eu na Notine tenho comprado, assim, a 15, 16 euros, alguns depois pedem 20, mas encontram muitos na gama dos 15, 13, 15, muitos cheirinhos para experimentar, e utilizei também aqui o Odevarran nº 5, que é uma água de colónia, simplesmente um cheirinho a colónia, delicioso mesmo, mas é assim mesmo, colónia, fresquinho mesmo, gosto bastante dele, também comprei uns saldos no continente, eles tinham lá, eu acho que ele ainda tem até, mas agora já não está a preço de saldo, claro, mas eu comprei, acho que comprei a 2 euros, estes 150 ml, e é assim, fresquinho, é agradável, para poder seguir ao ducho, portanto, muito, muito bom. Vamos aos perfumes que eu utilizei, então, para além do que estou a utilizar aqui hoje, que é o Alba, utilizei também um que eu estou a adorar, que é o Betrezone, o Candy, Candy for Her da Betrezone, adoro, aconselho-vos, excelente fixação, excelente projeção, já tenho review no canal, se gostam de perfumes como, por exemplo, o Chloe, outro parfum, vejam este Betrezone Candy, eu vou mandar vir mais, eu compro na Atida, mas vou mandar vir mais, como digo, porque estou curiosa, até por outros cheiros, eu só tenho este, o Candy e o Natural, que é na onda do Ecal a Portofino, sabem? É um bocadinho esse género, assim, limonado, tem esse género, mas eu adorei a fixação deste, este fixou muito melhor na minha pele, também é outro género de cheiro, ok? É mais floral, mais, um bocadinho mais forte, ou até mais cítrico, é todo ele cítrico, escala, portanto, o similar, o natural, que é muito parecido com o escala Portofino. Utilizei Allian, Allian Eau de Parfum, adoro, adoro, cada vez que o ponho, fico completamente rendida, jasmin, aqui um jasmin ambarado, delicioso, pus Eau de Cartier, esta é a versão Eau de Parfum, que eu tenho neste momento, tenho a versão Eau de Parfum, não é a minha favorita, a minha favorita é a Concentré, a Eau de Cartier Concentré, que é assim aquela verdinha, sabem, mais verdinha, um perfume unissexo, este é, é como se pegassem um bocadinho no Eau de Cartier normal e o adocicado, deitassem-se um bocadinho de açúcar, basicamente é isso, é adocicado, muito mais, eu acho que perdeu aqui um bocadinho do que é o Eau de Cartier, sabem, que estou habituada e então por isso é que eu não gosto tanto, mas quero terminar obviamente, também é só um fresquinho de 50 ml, este é pequenino, eu com São de Rê costumo comprar sempre em 100, 150, 200, até acho que há um 200, também já já tive, mas agora quero terminar este que é para comprar o outro então, que é o meu favorito, terminei, terminei, ainda não terminei, estou a terminar, pronto, aqui o Si Passione, mas ainda não está para terminar, nem coisa que se pareça, deve estar aqui um bocadinho abaixo de meio, talvez por aqui a Si, o Si Passione, que também é assim um perfume que eu gosto, mas também não é o meu favorito da gama Si, vamos dizer assim do Giorgio Armani, eu adoro o Si em Eau de Parfum e na versão Intense, mais forte, estou entre desses dois para quando terminar este, para comprar novamente, ou até se encontrar um bom preço, se calhar até compro antes de terminar este, porque eu adoro o Si, acho que é um perfume muito elegante, extremamente elegante, para toda a altura do ano, todas as estações, mas utilizei este, é um bocadinho mais, é frutado, tem aqui um toque no Si, se conhecem o Si ou de Parfum, imagina isso, com um toque mais frutado, não dura tão bem na minha pele, mas também agora já há a versão Intense deste Si Passione, portanto pode ser que esteja melhor em termos de fixação, mas é um perfume que eu acho que é bom, não estou a dizer que não é bom, simplesmente há outro que gosto mais da gama Si. Depois, utilizei também um que eu gosto também muito, da Senhora Borderline, o Bianco e em Botelha, eu aconselho-vos muito, é similar a um perfume da marca italiana, Jardini de Toscana, tudo o que, eu acho que estes perfumes são fantásticos, mas todos os perfumes que eu experimento da Senhora Borderline, eu fico fã deles, tão perto do original, são perfumes, este aqui, o Bianco e a Botelha, tem muito boa fixação, portanto similar ao Bianco Latte, está muito perto mesmo do Bianco Latte e é um perfume que me dura bastante na pele, é para quem gosta de perfumes também doces, portanto aquele toque caramelo, meio lácteo, sabem, muito bom mesmo, muito bom, gosto imenso dele, mas tem que gostar de perfumes com caramelo, ok, e doce, mas não é um doce enjoativo para mim, pelo contrário, estes perfumes resultam muito confortáveis, eu tenho 10% de desconto na Senhora Borderline para vocês, portanto é só utilizarem o código que eu vou deixar aqui em baixo e podem, utilizarem qualquer compra de qualquer perfume, qualquer tamanho, podem utilizar e têm direito a 4 amostras grátis, podem escolher 4 amostras grátis de todo o catálogo. E por fim, o último aqui que tenho para vos mostrar é o Lady Million Lucky, que é uma versão do Lady Million que eu gosto bastante, do Paco Rabana, é assim, floral, tem aqui uma base floral, mas é um floral também meio adocicado, sabem, talvez aqui um jasmin, assim suave, não sei, é um floralzinho, muito agradável e gosto muito da embalagem prateada, gosto do nome, Lucky, portanto adoro este perfume mesmo, acho fantástico e quando terminar vou voltar a comprar outro, porque gosto bastante dele. Não fixa tanto na pele como se calhar o Lady Million original ou de Parfum, mas acho que vale muito a pena este perfume, portanto estou muito contente com ele e quero ver se compro até mais versões do Lady Million, agora saiu uma, não é? Um novo Lady Million do Rabana, vamos ver, ainda não cheirei por acaso, mas eu gosto muito dos perfumes Paco Rabana, sou fã mesmo de todos, acho que de todos os que têm experimentado, eu gosto deles todos. E pronto, foram então estas aqui, as escolhas que fiz durante a semana de perfumes e géis duchos e body sprays, eu vou tentando alternar sempre os cheirinhos para não cansar, não é verdade? Eu faço muito isso, eu sei que há meninas que gostam de utilizar de seguida, sempre o mesmo, sempre o mesmo cheirinho, não é verdade? Mas eu por acaso gosto um bocadinho de alternar, consigo pôr 2, 3 dias o mesmo, não tem problema, mas prefiro sempre, de acordo com, não sei, com o que se acorda, a disposição, etc, o que se tem para fazer no dia, etc, gosto de ir alternando tudo. Espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido e eu vou te dizer para amanhã. Bom domingo, beijinhos!